Amigos do Cricket Nacional, boa noite! Eu estou aqui no lançamento do JHN Channel, da Joyce Hasselmann e nesse momento o Sr. Paulo Guedes, que é pra montar uma entrevista aqui para o programa, vou tentar falar com ele um pouco. Vamos ver se nós conseguimos. Ministro, sobre... Peraí, também vamos. Deu? Obrigada. O Sr. Paulo, boa noite, obrigado a entender. Uma pergunta para o Cricket Nacional. O Sr. acredita que a presença do Sr. vai ser uma importância fundamental para a governabilidade do governo Jair Bolsonaro? O que? O Sr. acredita que a presença do Sr., como ministro, vai ser figurachada pela chamada governabilidade? Eu acho, Paulo. Eu acho que o Jair, em condições de fazer isso, eu estou... Eu não sou a peça do Sr. vai. Perfeito. A questão da dívida pública, eu só acredito que tem... Perfeito. Eu pedi um vídeo pra lá fora, só um minutinho. Opa. Perdão. Dívida pública. Opa, vamos... Desculpa, eu agradeço o Sr. Dívida pública que é o tema, o Sr. O Sr. participa muito a necessidade de redução da dívida pública. Objetivamente, para dizer hoje a um possível eleitor, hipotético, Bolsonaro, que medida, o Sr. acredito, seria possível para trás de segurança, tanto para o Estado como... Nós estamos no indignamento em bola liberta. A dívida brasileira está crescendo muito rápido. É por isso que eu deixo uma privatização acelerada para ajudar a reduzir esses gastos. Porque são gastos... Não está faltando dinheiro para a saúde, educação, saneamento, segurança. E nós, todo ano, gastando um plano marcha, que foi o que foi valente, o que reconstruiu a Europa. Nós gastamos todo ano com juros, é um dinheiro estéreo. Perfeito. Então... Vamos lá? Ação. Vamos lá? Vamos lá? Parabéns, doutor, abençoado. No futuro governo Jair Bolsonaro. Apenas para lembrar, peço desculpas ao público, eu acho que a tomada anterior, a câmera estava com dificuldades, mas apenas para dizer ao público, nós estamos aqui na transmissão, na inauguração do JHN Channel, da Joyce Hasselman, conversamos rapidamente com o senhor economista Paulo Guedes, a intenção é de conversar com ele no segundo momento, em outra oportunidade, com mais vagar, mas hoje aqui preferimos uma tomada rápida. E daqui a pouco nós vamos tentar conversar, se viável, se possível, com o general Mourão, que também está aqui, que vai ser o próximo entrevistado da Joyce. E eu estou aqui, na verdade, quem está acompanhando aqui o evento é um membro da executiva nacional do PSL, partido Jair Bolsonaro, que é a Letícia Catel. Letícia, que está tendo a impressão aqui do lançamento desse evento? Fantástico, a entrevista do Paulo Guedes, que é excepcional, verdadeiramente renovou as nossas esperanças e nós temos que ganhar essa eleição. Exato. E esse homem como ministro da Fazenda? É, chamou a atenção, para quem acompanhou pelo canal, obviamente, a fala do Paulo Guedes foi uma coisa impressionante, né? Era um comentário na plateia, na verdade, né? Ele mostrou não apenas um conhecimento ímpar de economia, uma clareza, uma leitura política da história recente política do país, né? Porque pouca gente tem, na verdade. Foi fantástico, ele falou um pouco das propostas, como ele vai resolver o problema da previdência, o que ele está pensando de impostos, até de uma possível redução, como também tem a proposta do imposto único, que é para desburocratizar e simplificar o sistema tributário, que isso vai reverberar muito bem, tanto para as empresas, para gerar emprego, como para a melhoria total do país. Acho que, até a opinião da Letícia, eu acredito que nenhum outro pré-candidato tenha o privilégio de ter na sua equipe, né? O nome, com a qualidade, com o pilate, digamos assim, do Paulo Guedes, né? Porque eu tenho que imaginar ele, debatendo proposta econômica, como assessores econômicos, ou por outros candidatos, vai ser mamão com açúcar, né? É uma dica, não é? Com certeza. Tem até, até tem outros partidos que tem uma pessoa aí, que é o Gustavo Franco, que ele também foi um dos pais aí do Plano Real, mas o Paulo Guedes é o professor do Gustavo Franco. Exato. Então, ele está junto com o Jair Bolsonaro, fazendo uma reforma fantástica. Então é isso, amigo, nós vamos fazer, continuar agora vendo a... Ah, é, estão pedindo aqui para a gente, como... Vai, vamos lá. ...maneirar aqui na fala, que vai retomar a transmissão do canal. Então, daqui a pouco a gente volta a conversar com vocês novamente, fazendo interrupção, e peço desculpas aqui pela qualidade da transmissão, que é no celular, precário, empurro, empurro, vocês viram. Mas é isso, estamos trazendo aqui pelo Crítica. Obrigado, Letícia. Obrigado, Letícia. Vamos de volta de novo acompanhar. A gente vai de novo agora... Parabéns pelo canal. Agora, continuar acompanhando lá o nosso, a próxima entrevista, que é a que a gente quer continuar o Mourão, né? Mourão e o Meier Nigre. O Meier Nigre e o Mourão, por sinal, só para lembrar, que esses dias conversou conosco no Crítica Nacional também, foi uma... Vai com o telefone, agora vamos tentar fazer ao vivo, que seja conseguido aqui no... Bom. Eu disse muito obrigado, muito obrigado a pessoas que nos acompanharam. Daqui a pouco a gente volta e boa noite.